Olá, olá, olá! Que alegria tão grande! Mais um fim de semana. Como é que foi esta semaninha? Correu bem? Graças a Deus! Isso é que é preciso. Vamos começar então agora com as previsões para Carneiro. Eu quero lhe dizer, para você desabafar comigo e mandar um e-mail para a amiga Marielena, arroba marielena.pt, está bem? Vamos a isso. Então, esta semana, Carneiro está com o valete de paus, que significa pessoa confiável e alegre. Que alguma pessoa vai entrar na sua vida confiável e alegre para este fim de semana, a alegrar a sua vida. Portanto, nós estamos a falar do fim de semana da sexta-feira, sábado e domingo. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte para este fim de semana. São Miguel Arcanjo está a protegê-lo contra todas as intrigas e invejas de quem lhe quer mal. Portanto, está muito bem. Um fim de semana em cheio. Vamos então agora para Touro. Touro, esta semana, está com o sete de ouros, que significa trabalho, dinheirinhos. Este fim de semana vai ficar a projetar a sua semana de trabalho e vai entrar dinheirinhos. Vai ter uma surpresa. Alguém vai chegar a pé de si e vai-lhe dar dinheiro durante este fim de semana. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Qualquer mudança que você fizer durante este fim de semana, qualquer passeio, qualquer coisa que você faça, se você ligar para um amigo, se você quiser sair, se você quiser fazer um almoço, tudo vai correr muito, muito, muito bem. Portanto, um fim de semana cheio de alegria e bem-estar, está bem? Você já sabe, se precisar de mim, lide para o 210-929-040. 210-929-040, está bem? Lide, lide que eu estou à sua espera. Vamos então agora para Gêmeos. Gêmeos, esta semana está com o dez de ouros, que significa prosperidade, riqueza e segurança. Grande fim de semana. Grande fim de semana. Com abundância, com bem-estar, com prosperidade em todas as áreas da sua vida. Está a ver? Está a ver que é que é dinheirinhos? Portanto, muita coisa boa. Grandes surpresas vão acontecer durante este fim de semana no campo material. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte para este fim de semana. Irá superar todos os obstáculos que encontrar no seu caminho. Confie em si. Deus está sempre ao seu lado. Quero pedir para você fazer gosto e partilhar, não é? Sim, senhora. Faz gosto e partilho. Vamos então agora para Caranguejo. O Caranguejo, este fim de semana, está com um julgamento, que significa que você está a ser julgada por esferas subtis. Conforme fizeres, assim acharás. Fez bem? Vai receber bem. Não fez bem. Não vai receber, assim, tão bem. E o seu guia espiritual para este fim de semana diz-lhe assim. Para resolver esta situação que tanto o preocupa, é importante que acredite nas suas capacidades. Você é capaz. Vá em frente. Vamos então agora para Leão. E Leão, este fim de semana, está com um sucesso. Um fim de semana cheio de sucesso, de alegria, de paz, de amor, em todas as áreas da sua vida. Aproveite. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. A abundância reina na sua vida. Os anjos estão a cuidar para que não lhe falte nada. Bom fim de semana. Vamos então agora para a Virgem. E Virgem, este fim de semana está com um julgamento. Portanto, é natural que você esteja, haja algumas conversas, algumas situações em que você se sinta julgada. Ou que você tenha tentação em julgar os outros. Muita atenção este fim de semana. Está bem? Muita atenção naquilo que pensa, naquilo que diz, naquilo que faz. Porque tem aqui a justiça. E a justiça vai ser feita na sua vida. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte, para este fim de semana. Deve confiar mais nas imagens que vê na sua mente. São os anjos a mostrar-lhe o caminho que deve seguir. E eu quero que você ligue para mim, para o 210-929-040 e desabafe comigo. Quero muito falar consigo. Está bem? Ligue. Ligue. Diga o que é que se passa consigo. Acho que vai fazer muito bem. Vai fazer muito bem à sua alma. Vamos então agora para a balança. E balança, este fim de semana está com uma carta maravilhosa que é Deus. Deus presente na sua vida. Deus está sempre presente, mas agora saiu a carta que representa a Deus os altos ideais. Portanto, você vai ter um fim de semana absolutamente divino, maravilhoso. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus estes dias, este período da sua vida, este milagre que está a acontecer. Que é tão bom. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Em breve vai encontrar o que procura. Esteja atento. Que vai seguir o caminho certo. Ouça a sua intuição. Portanto, e para si? Você vive em França? Você se viver em França? Você pode ter uma consulta? Já. Ligue para este número que eu lhe vou dar. 08-90-002-392. Está em França? Está em França? Então ligue para cá. Ligue para cá e vai ter uma consulta logo na hora. É o 08-90-002-392. Faça isso. Vamos então agora para a semana estar com a morte que representa a transformação. Vai ser um fim de semana de transformação. Pode ser um bocado doloroso. Mas é um período da sua vida que está a chegar ao fim. E outro vai recomeçar. Portanto, quando uma coisa acaba, outra começa. Está bem? Pense disso. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Deve abrir o seu... Neste final de período. Deve abrir o período da sua vida. Que está a finalizar. Que pode estar a gostar muito. Abra o seu coração e diga aquilo que sente. Uns vão gostar e outros não. Mas deve dizer o que sente. Calma e serenamente. Vai se sentir muito, mas muito melhor. Está bem? Agora vamos para... Vamos para... Sagitário. E Sagitário este fim de semana está com o sol que representa a realização. Portanto, realização. Este fim de semana as coisas vão correr muito bem. Tem o sol presente na sua vida. Vai ser um fim de semana magnífico, maravilhoso. Vai correr lindamente. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Diz-lhe que encontrará as respostas que procura na tranquilidade do seu coração. Portanto, um fim de semana tranquilo, alegre e feliz. Pode ser tudo ao mesmo tempo. Já pensou? Pode ser tranquilo. Pode ser alegre. E pode ser feliz. O dia tem 24 horas. E você tem dois dias pela frente. Sábado e domingo. Viva-os com intensidade. E eu quero lhe dizer que se você quer desabafar comigo, contar a sua história, dizer o que é que as minhas palavras... Que repercussão é que as minhas palavras tiveram na sua vida? Que mudanças é que eu fiz na sua vida? Eu, que é Deus que opera através de nós. Eu quero muito saber se você conseguiu destravar a sua vida. Você quer destravar a sua vida? Na saúde, no amor, no dinheiro, no trabalho, na família? Responda assim nos comentários. Depois vai ser contactado. Está bem? Faça isso. Vamos então agora para Capricórnio. E Capricórnio, esta semana, está com o 10 de paus, que significa mudança ou depressão. Isto quer dizer que durante este fim de semana vai se sentir um bocadinho deprimido, em baixo. Portanto, fica em casa. Aproveite para meditar. Olhe para o céu. Fale com Deus. Deite essas mágoas fora. Mágoas quer dizer mágoa. Lave esse coração ao penho de uma esfregona. Lave essa má água e põe a água limpa no seu coração. Lave isso tudo. Lave essas mágoas. Você não merece. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte para este fim de semana. Esta situação que você está a atravessar é uma oportunidade muito importante para você aprender uma grande lição na sua vida. Em vez de encarar como um problema, encarem como uma situação que vai tornar o seu humano muito melhor e mais forte. Eu quero dizer-lhe que se você quer falar conosco, o Centro Maria Helena, que pode aparecer cá. Pode aparecer às quintas-feiras. Nós às três horas temos meditação. Portanto, apareça cá. Também temos biofeedback. Temos nutrição. Temos várias áreas aqui no Centro Maria Helena. Apareça. Apareça. Se você quiser, estamos aqui de portas abertas. Venha até nós. Venha até nós. Você vai gostar muito. Você vai ficar surpreendido pela positiva. Vamos então agora para Aquário. E Aquário, neste fim de semana, está com o Rei de Ores, que significa Poder e Concretização. Portanto, este fim de semana vai ser um fim de semana cheio de poder, de concretização, de coisas boas na sua vida. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Deus está a dar-lhe as respostas aos seus pedidos. Tenha muita atenção aos sinais, aos sonhos, porque é através deles que Deus lhe está a falar. E eu quero pedir que você faça gosto e partilhe. Porque é através do seu gosto e das suas partilhas que nós vamos crescendo. E também quero dizer que as pessoas que mais partilharem, que fizerem mais comentários, vão ter a resposta ao seu dilema. Portanto, deixe o seu dilema aqui, deixe o seu nome, deixe a sua data de nascimento e o seu dilema e partilhe bastante pode ser selecionada para ele responder. E agora, vamos então para Peixes e Peixes. Está com o Rei de Paus, que significa Pessoa com Poder. Este fim de semana vai chegar perto de cima uma pessoa com poder para ajudá-lo naquele problema que você está a enfrentar. Acredite. Vai ser uma surpresa. Depois diga aqui nos comentários. Apareceu uma pessoa com poder? Sim. Quero também perguntar se quer destravar a sua vida. Quer destravar a sua vida? Responde assim nos comentários que depois vai ser contactado, vai ser contactada. E o seu guia espiritual, a sua carta para este fim de semana é a seguinte, é a estrela que representa esperança e predestinação. Um fim de semana maravilhoso para si, que é Peixes com muita paz, muita luz e muito amor. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte, tem feito grandes progressos, muito importantes. Se você não alcançou as suas metas, não fique preocupado porque vai alcançá-las. Eu quero-me mandar um beijinho muito grande, quero dizer que gosto muito de si e quero também lembrar que se você quer ter uma consulta já já, portanto, se de França, se você está em França e quer ter uma consulta já já já, você liga para o 08 90 002 392. Mas se você está em Portugal, em qualquer parte do Portugal e quer ter uma consulta também já na hora, mas é agora, por exemplo, você está aqui a ouvir e você quer ter uma consulta agora, você tem que ligar para este número, só este número que eu lhe vou dizer é que dá consulta já já na hora. É o 915-056-745, 915-056-745, este número que eu tenho aqui, está a ver o que eu estou a falar? Está bom? Ligue para cá, experimente agora, que você me está a ouvir, ver se não tem alguma consulta. Está bem? Um beijinho muito grande e já sabe uma coisa, eu gosto tanto de si. Bom fim de semana, aproveite porque você merece. Obrigado.